Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Neste mês de Maria estamos refletindo sobre as aparições do Anjo da Paz aos três pastorinhos em Fátima, Portugal, como que preparando-os para as mensagens que receberiam nas aparições de Nossa Senhora a partir de maio de 1917. Assim, no verão de 1916, no quintal da Casa de Lúcia, junto ao Poço do Arneiro, o Anjo da Paz apareceu pela segunda vez e disse Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós planos de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos haveremos de sacrificar? Perguntou Lúcia. Respondeu o Anjo. De tudo que puderdes oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é oferecido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraia assim sobre a vossa pátria paz. Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A Senhora de Fátima, que veriam e com a qual dialogariam, convocou com insistência os videntes à oração, de forma particular o Rosário, como um momento oportuno de graça, na qual se enraíza a intimidade com Deus. Consagremos-nos à Nossa Senhora, aprendendo com o seu coração imaculado, a nos oferecerem permanente oração e sacrifício. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.